Buk, bukibu, 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 bukibu Brasil! 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 Brasil Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Preciso de muitos, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baio inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado GOLLE GOLLE Quanto você tá reta? Quanto você tá reta? Eu tô jacadurando pra enfiar Tipo aqui pra dedinho A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?